A pré-candidata à presidência Marina Silva da Rede Sustentabilidade esteve hoje na Casa da Clube, na esquina da Torre, em São Carlos. Entre muitos assuntos, ela falou do atual momento político e destacou o potencial do município em agregar valor por meio da tecnologia. A cidade de São Carlos é uma cidade que tem alto investimento em tecnologia, uma cidade que tem uma grande quantidade de doutores se comparado às outras regiões do nosso país, uma cidade que tem uma forte incidência na agricultura.